Olá, este vídeo é sobre WhatsApp em relógios inteligentes. Como você pode ver, neste smartwatch eu posso ter a experiência completa do WhatsApp da mesma forma que em qualquer telefone. Para ser honesto, isso só pode ser feito se o seu smartwatch tiver Android como sistema operacional e a Play Store instalada. Este smartwatch é um telefone em si e não pode ser conectado a nenhum outro smartphone. Se o seu smartwatch estiver usando qualquer outro aplicativo como FitPro, Hifini, Lashasfit ou Dafit, infelizmente você não poderá baixar o aplicativo WhatsApp. A única opção disponível para esses relógios inteligentes é ter notificações de mensagens de texto do WhatsApp, conforme mostrado no vídeo. Não há truques ou códigos que possam ser adicionados para ter o aplicativo WhatsApp completo. Espero que este vídeo esclareça sobre o WhatsApp em relógios inteligentes. Obrigado por assistir e inscreva-se no meu canal.